O Conjunto das Mulheres Parar um pouco sobre essa noção do equívoco Porque eu acho que tem muito equívoco sobre isso Tem muito controsentido Eu acho, quando a gente fala de la langue Sobre especificamente essa noção do equívoco E a gente vai ver depois, provavelmente só amanhã Como Lacan, num texto mais tardivo Um pouco depois Ele vai mencionar isso no Letour D Como ele tenta rectificar esse equívoco Sobre o equívoco Então, equívoco Essa palavra, equivoque, em francês A palavra que Lacan usa é equivoque Equivoque vem do latino Que é uma palavra feita de duas palavras Vocês sabem disso? Sem dúvida A equus, que significa igual, parecido E vox A voz, mas também a fala Então, equivoque é a expressão de uma ideia Que tem um duplo sentido Não vou entrar nesses detalhes Mas Lacan estava muito ligado com todas essas questões Ele gostava disso Na gramática Na gramática, o equívoco Não é a mesma coisa que Eu não vou entrar nesses detalhes Só uma parêntese Não é a mesma coisa que A ambiguidade Mas também não é a mesma coisa que A anfibologia A anfibologia é uma especificidade gramatical Então, o equivoque não é isso Então, como entender essa noção do equivoque Aqui? Seguindo eu A gente precisa entender essa noção do equivoque A partir da noção topológica A partir dessa noção topológica Da fronteira Equívoco Duplo sentido Duplo sentido Que significa que A coisa pode chegar A partir de Dois sentidos Dois caminhos Diferentes E o próprio de uma fronteira A fronteira que vai separar a França da Espanha Eu posso chegar Nessa fronteira A partir de um caminho Através da montanha Lado Espanha Ou A partir de um outro sentido Um outro caminho Do lado França Os psicanalistas Lacanianos Que vão trabalhar A partir da obra de Lacan Lacan Parêntese Falou Eu não sou Lacaniano Os psicanalistas Lacanianos Usam O equivoque E usam Essa noção De laranga Que está ligada Com essa noção De equívoco A partir de uma coisa Seguindo eu Que faz problema A gente precisa Pensar a questão do equívoco Ligada com a questão Da laranga Mas eu acho que isso Pode se tornar um problema E Lacan Menciona isso Claramente Isso se torna um problema Quando o psicanalista Lacaniano Vai abordar E entender O equívoco A partir de uma coisa Que para mim É um controsentido Que é O mot valise Em francês A palavra Mala Vamos dizer O mot valise Usar o equívoco De uma maneira Sistemática A partir do Mo valise Eu acho Que é Um controsentido E Lacan vai dizer Isso Claramente O equívoco Não é Uma palavra Mala Senão Eu me equivoco Que tem um Malvo Que é A significação Mo valise É uma palavra Feita a partir De Na verdade O mot valise É uma É uma É uma 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 expressão Que criou Que criou Como se chama Lewis Carroll Lewis Carroll Que criou Esse neologismo No segundo livro dele Do outro lado Do espelho É um livro Que ele escreveu Depois de Alice No País dos Sonhos É isso A tradição em português É um livro Que ele escreveu Em 1871 A palavra Mala Isso É uma palavra No livro dele Tem o The rabbit Como se chama O O coelho Que chega com Males Cada mala É uma É uma Uma palavra Na verdade E abre A palavra Como a gente Abre uma mala Então Por exemplo E a gente pode Decompor A palavra Com palavras Por exemplo Em francês Gentiment Gentiment Significa Com gentileza Então A gente pode Abrir a palavra Movalize E dizer Gentiment Gentil Pessoa que Está no lugar Da gentileza E Mão Gentiment Mão Mão Significa Em francês Mentir Então Gentiment A pessoa Legal Gentil Que Que vai Mentir Gentil Mão Então A pessoa Que vai Tentar De uma Manera Sistemática Pensar O Equívoco De La Lange A partir Desse Tipo De Jogo De Palavras De Uma Manera Sistemática Ele Está Num Lugar Totalmente Errado E Lacan Vai Sublinhar Isso Com Força Nesse Texto Letour 72 Ele Vai Para Fazer Isso Ele Vai Criar Um Neologismo Uma Piada Ele Vai Dizer Mó 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 Valís Eu Vou Explicar Para Vocês Isso É Uma Palavra Que Não Existe Em Francês É Um Neologismo De Lacan A Gente Me Ovalís Como Se Ovalís Era Um Verbo Não Existe Mas Mó Valís A gente Pode Ouvir Mó Valís Então Ele Está Reclamando Nesse Texto Nessa Entrevista Que Os Alunos Dele Estão Colocando Ne Ele Mesmo Lacan O próprio Lacan Nesse Lugar Do Uso Do Mó Valís Ele Faz Uma Crítica Clara Com Os Alunos Dele Ele Ele Considera Isso Como Um Desvio E Ele Fala Nesse Texto Que Ele Aceita A Responsabilidade Disso Ele Fala Que Ele Tem Uma Responsabilidade Nisso Porque Ele Gosta Ele Gosta Dos Jogos De Palavras E Também Porque O Próprio Ensino Dele Provocou Esse Mal Entendido No Lugar Dos Alunos Dele Ele Se Arrepende Claramente Nesse Texto Disso E Ele Fala Que Esse Desvio Dos Próprios Alunos Dele Isso Tem A ver Com O Mesmo Desvio Que Nasceu A partir Da Obra De Freud Para Dois Alunos De Freud Que São Jung E Abraham Jung Você Sabe Carl Gustav Jung O Médico Psicátrico Suício Que Trabalhou Muito Com Freud Antes De Tinha Uma Separação Eu Eu Não Conheço A Obra De Jung De Uma Manera Muito Superficial Mas Vocês Sabem Prova disso O Jung Fez Toda Uma Construção Sobre Os Arquétipos Eu Não Vou Falar Nada Disso Porque Eu Sei Tão Superficialmente Que Eu Não Vou Me Autorizar De Falar Sobre Isso Esses Arquétipos São As Tendências Humanas De Usar A Mesma Forma De Representação Dada A Prioris Contendo Um Um Tema Universal Estruturante Do Psiquismo Bom Então Para Lacan Esse Uso Sistemático De La Lange Do Equivoco De La Lange A Partir Do Mo Variz É O Mesmo Desvio Que Os Arquetipos De Jung Porque É Um Sentido Que Está Já Presente A Priori Sempre É O Mesmo É Uma Tentativa Do Lado Do Analista De Achar De Buscar A Significação E Abraham Por que Ele fala De Abraham Karl Abraham Também Um Psiquiatra Psicanalista Alemão Muito Próximo De Freud Um Aluno Querido De Freud Abraham Ele vai Fazer Todo Um Trabalho Clínico E Teórico Super Importante Mas Ele vai Trabalhar Muito Sobre Essas Questões Dois Estados De Freud O Estado Anal Oral Genital Abram Vai Fazer Toda Uma Construção Teórica Para Conseguir Colocar Na Mala Dos Estados A Fala Da Pessoa Então Lacan Vai Comparar Fazer A Comparação Entre O Desvio Dos Alunos Deles Desvio Que Está Presente Ainda Hoje De Usar Dessa Noção De Palavra Mala Com Jung Os Arquetipos E Abraham Essa Tentativa De Colocar A Fala Isso Faz Sentido Porque Isso Essa Frase Faz Parte Do Estado Anal Então Isso Pof Em Todos Esses Três Casos Os Alunos De Lacan O Jung O Abraham Isso Tem a Ver Com Um Desvio Seguindo O Próprio Lacan Um Desvio Que Faz Que Tem Um Sentido Que Está Predefinido Sempre O Mesmo Essa Tentativa De Achar Buscar Uma Significação É Muito Frequente Isso Na Prática Essa Prática Essa Coisa De Movalizar O Neologismo De Lacan Movalizar Como se Dice Um Verbo Ou Cadê T